Tinha a passagem da musa de Hollywood, Megan Fox, aqui pelo Brasil. Mas e aí, será que ela tem samba no pé? Você vai conferir agora. A vinda da musa do filme Transformers ao Brasil causou um verdadeiro furor. Megan! E agora tá rolando uma apresentação de capoeira, a Megan Fox. Vamos ver se ela tá curtindo. Pelo jeito, tá sorridente. A simpática atriz de Hollywood ficou encantada com as apresentações de capoeira e fez questão de tirar foto com todos os envolvidos. E tem gringo no samba. A atriz até riscou uns passinhos. Mas será que ela se saiu bem? É, nada como o gingado brasileiro. Megan Fox veio também para curtir o carnaval da Sapucaí no Rio de Janeiro em um famoso camarote. O camarote, como todos os anos, contou com a presença de grandes celebridades brasileiras que não perderam a oportunidade de tietar a musa, que ganhou até uma camiseta da seleção brasileira. Considerada uma das atrizes mais lindas e cobiçadas de Hollywood, Megan Fox invejou as brasileiras. Quem dera fosse brasileira e tivesse o bumbum de brasileira. É, mas quem não acha que está faltando nada na musa é o marido Brian Austin Green, o ex-ator de Barrados no Baile. O clima entre os dois esquentou durante o desfile e aguçou os sentidos do casal. É, Megan. Pelo jeito, mesmo sem o bumbum da brasileira, você está muito bem acompanhada.